Sim, eu senti a paz e a alegria Paz passou, a tristeza agora infera Deus, eu não posso viver com esse ano no chão Então eu vou cantar, vou dizer pra alegria Contra a alegria Não deixe a tristeza em verão Contra a alegria Não deixe a tristeza em verão Deus, tu és e sempre foi meu guia Deus, traz de volta minha alegria Me diga sim pra ela E ordem para ela Contra a alegria Não deixe a tristeza em verão Contra a alegria Senhor Não deixe a tristeza em verão Contra a alegria Deus, tu és e sempre foi meu guia Não deixe a tristeza em verão Contra a alegria Contra a alegria Contra a alegria Não deixe a tristeza em verão Contra a alegria Contra a alegria Obrigado.